Vou cantar que música? Vou cantar a frisson do Tunai Maestro Música Meu coração pulou Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão Que sei, que bom Parece, enfim, acordei Pra renovar meu ser Voltava mesmo chegar a você Assim, sem avisar Pra acelerar Um coração que já Bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louca de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me senti só Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz assim de longe Seu a informa de gente Invasora do planeta Amor Você me contou Me olhar Me tocar Me faz sentir Que hora Que hora Agora Agora Tá sentindo Você caiu do céu Você caiu do céu Eu nunca Eu nunca vi nada igual Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que hora Amo agora Aguinaldo Timóteo Aguinaldo Timóteo Sra Evita Fui fleet